E aí galera, aqui é o Hora Cartoon, com um vídeo bem rápido de aviso para vocês, que quem já leu o título provavelmente sabe do que se trata. Como vocês puderam notar, o canal ficou sem vídeos essa semana, isso por minhas ocupações pessoais e por eu estar trabalhando em um vídeo bem complicadinho de fazer. E de quinta-feira pra cá, eu pensei em fazer uma Toon Bomb, que para quem não faz ideia do que se trata, é um tipo de evento, digamos assim, que eu fazia há bastante tempo no Toon Cartoons HD e eu fiz apenas uma vez nesse canal, que consiste em uma semana, de segunda a sexta-feira, com vídeos novos todo dia e no mesmo horário comum do canal, por volta das 6 horas da noite. E sim, para que ninguém pergunte, eu me inspirei nas várias Steven Bombs que já tiveram na Cartoon. E justamente pensando também nos vários vídeos que eu já venho entre aspas devendo a vocês, podemos batizar essa Toon Bomb como Pendaces Bomb, ou traduzido, a Bomb das Pendências, porque nela só vai ter vídeos que eu já prometi a vocês ou que pedem muito. E eu estou fazendo o máximo possível para deixar tudo pronto com antecedência para que a Bomb seja nessa próxima semana, do dia 2 ao dia 6 de outubro. E como sempre, eu dou o calendário dos vídeos que terão nessa bomb, e serão os seguintes. Segunda-feira, dia 2, Fusões Impossíveis, que eu não faço desde junho, se eu não me engano. Terça-feira, dia 3, Você Conhece a Topas. Sim, depois de 3 meses e muita cobrança, vai ter. Quarta-feira, dia 4, Fak de Steven Universo, com algumas perguntas a mais e porque vocês pedem muito. Quinta-feira, dia 5, você deveria ter assistido alguma coisa. Esse eu vou fazer total mistério, mas foi uma série que teve muito drama. E sexta-feira, dia 6, o especial Atrasadermo de 300 mil inscritos. Sim, depois de aproximadamente 84 anos, teremos o especial que vai valer por todos que eu nunca fiz ou atrasei, que será um vlog respondendo perguntas. Mas não adianta mandar qualquer uma neste vídeo aqui, porque todas as perguntas foram escolhidas lá daquele vídeo que eu postei em maio e que se autodestruiria em 24 horas. E agora os novos inscritos poderão ver o meu rosto, coisa que qualquer um já poderia ter feito se tivesse visto a playlist especial do canal. E esses 5 vídeos serão postados às 18 horas barra 6 horas da noite, ou por volta dessa hora caso tenha algum problema. Mas temos um problema. Não sei se valeria tanto a pena assim fazer uma tubomb agora ou se vocês querem tanto quanto queriam antes. Até porque o YouTube nesse último mês não está ajudando nem os youtubers gigantes enviando os vídeos ou notificando direito. Além disso, na quinta-feira, dia 5, vai ter o painel de Steven Universe na New York ComCon 2017, em que provavelmente sairão notícias importantes sobre a série ou novos episódios. Então já estejam avisados que, caso ocorra bomba e saia alguma notícia importante para fazer um vídeo sobre, algum dos vídeos da bomba vai ser empurrado para o sábado, mas ainda iria sair do mesmo jeito, ok? Assim, eu estou naquele dilema de fazer ou não fazer uma bomba. Comentem aí o que vocês preferem. Então é isso, galera! Era apenas isso que eu queria avisar para vocês e já deixar ciente o porquê da falta de vídeos nesta semana no canal. Deixe o seu like como sempre, que é muito importante. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Comente o que vocês acham dessa ideia da Tum Bomb. E até o próximo vídeo. Tum Bomb